Olá, sou Alex Ferreira, engenheiro civil, esse é o canal AF Construções. Passei aqui rapidinho para deixar aqui um exemplo de como a gente deve se precaver para trabalhar em altura. Você que trabalha em altura, cuidado aí gente, não vai arriscar tua vida, perder sua vida por causa de um trabalho, ok? Faça o trabalho e seja feliz com ele. Veja só como é que eu fiz para prender o cinto para trabalhar em altura. Olha, e aqui ó, estou aqui para trabalhar em altura, veja, tem um espaçozinho aqui para ver. O sol está contra o meu rosto, que é fazer um banheiro pequenininho, banheiro pequeno. Então, mas olha só, aqui é uma área perigosa de se trabalhar, não tem nada em volta, não dá para fazer aqui com o quintal de vizinho. Então, o que a gente pode fazer, ó? Eu tenho o cinto, mas onde você vai prender o cinto, ó? Aqui, por acaso já tinha uma estrutura aqui, né? Mas ó, na verdade está só com um pingo de solda. Isso aqui não vai suportar o peso de uma pessoa em queda. Então, o que você faz para você prender? Se você fizer na parede que você acabou de construir, vai cair, mas por dentro, dá para ver que tem um meio pilar aqui, ó. A meia coluna pequena aqui. Então, o que acontece? Você pode pegar, para prender a tua corda, para você prender o talabate, não cair, você faz um furo aqui na parte de baixo, tá? Na parte de baixo, faz um furo aqui, outro aqui, amarra a corda nesse pilar. Por mais que ele seja pequeno, se você amarrar lá embaixo, ele não vai ofender a parede, né? Que não tem um pilar inteiro. Então, ó, tem que prender. Se você não prender, você vai cair, ok? Se você vai no canal, curta o vídeo, compartilhe o canal para que seja conhecido. Até a próxima!